Vocês pediram e nós, claro, atendemos. Vamos testar todos os subwoofers. Vamos colocar a prova, tá? Mas de nada vai adiantar você pular pro teste sem ouvir as observações que eu tenho pra fazer antes. Então fica comigo que eu já venho. Roda a vinheta aí, Renatão. Fala, pessoal. Regis da Eletro Halley. Atendendo a pedidos dos clientes e dos inscritos, a gente vai colocar a prova todos os subwoofers. Vamos testar todos os que nós comercializamos. Vou procurar soltar aí um vídeo a cada 10 dias, a cada 15 dias de um modelo de subwoofers, beleza? Mas antes foi que nem eu falei lá no começo do vídeo. Prestem atenção nessas observações, porque se vocês não prestarem atenção no que eu tenho pra falar antes do teste, de nada vai adiantar. Então vamos lá. Primeira observação. Fone de ouvido. Pessoal, vocês precisam colocar ou um fone de ouvido que vai de 20 Hz a 20 kHz, ou colocar pra tocar numa caixa bookshelf, numa torre. Porque se você ouvir pelo som do celular, esquece. Vocês não vão ouvir absolutamente nada. Por quê, Regis? Porque aqui é um teste verdadeiro. A caixinha de som, o alto-falante do celular, ele não atinge essas frequências. Então vocês não vão conseguir ouvir. Até desafio vocês. Ouçam primeiro pelo celular, que aí vocês realmente vão ver que o som nem sai direito, porque a frequência não pega, e depois testa por um fone de ouvido ou numa caixa bookshelf. Vocês vão ver a diferença. Beleza? Segunda observação que eu tenho pra fazer. O woofer, pessoal. Todos os subwoofers que a gente colocou pra testar aqui são novos. Tiramos da caixa. O que isso significa? Significa que o woofer ainda, ele não está amaciado. Então logo no começo, pode ser que às vezes ele bata um pouco mais seco, porque ele não foi amaciado. Beleza? Vocês vão conseguir visualizar o woofer trabalhando, mas por ser um produto novo tirado da caixa, pode ser que às vezes ele bata um pouco mais seco. A captação que a gente está usando aqui. Pessoal, aqui a gente está usando um microfone específico de estúdio, um condensador. Estamos usando também software pra poder fazer a gravação. Como se grava uma música num estúdio. Tudo que a gente está usando aqui é profissional. Tudo de primeira, pra que vocês consigam realmente observar o máximo que um subwoofer pode entregar. Então realmente a gente vai conseguir extrair o máximo do equipamento. Ambiente, pessoal. Estou aqui. Os testes foram feitos aqui embaixo, aqui na sala de home. Não tem uma sala tratada, com tratamento acústico, nada disso, até mesmo porque vocês vão comprar o subwoofer e colocar na sala de vocês. Então a gente procurou chegar ao máximo ali num ambiente comum dentro de uma casa. O áudio que a gente vai usar pra teste. É um áudio específico pra teste de subwoofer. Então nada de musiquinha, pessoal. Isso aqui é um teste realmente profissional que a gente está fazendo pra vocês. E os gráficos, tá? A gente vai colocar um gráfico enquanto o subwoofer vai estar trabalhando. Aquele modelo específico vai ter um gráfico em tempo real mostrando a frequência que ele atinge. Beleza? Agora vamos testar o subwoofer da AT Modern 8. 8 polegadas. E aí Tchau. 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 É isso aí, pessoal. Isso aí foi o teste do subwoofer. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo o link desse subwoofer pra quem tiver interesse em querer comprar com a gente. Se você tiver qualquer dúvida deixa aí embaixo nos comentários. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Queria agradecer muito a atenção de você e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.